Um podcast para mulheres, com conversas sinceras Que nos interessam Olá, Lisandra Zanotto aqui para mais um episódio do Podliz E hoje nossa convidada é a querida, linda, loira de olhos verdes Catarina Bartes, a Cate Bartes Especialista em posicionamento em capital erótico Meu Deus, que eu estou ansiosíssima por esse bate-papo Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite Para estar aqui no Podliz hoje Eu falo que o Podliz é um podcast para a gente ter conversas sinceras Entre mulheres Então seja muito bem-vinda a esse podcast É uma alegria ter você aqui Muito obrigada pelo convite Vai ser um prazer poder contribuir com essa mulherada que está assistindo a gente Que legal, que legal Cate, obviamente a minha primeira pergunta para você é Que raio é esse de capital erótico? Porque eu já ouvi falar em capital financeiro, em capital intelectual Mas nos últimos anos a gente ouve muito essa palavra Esse ativo que a gente precisa ter ou desenvolver Conhecido no mercado como capital erótico Do que se trata isso? Capital erótico ele nada mais é do que uma técnica Do que um mecanismo, uma metodologia de posicionamento Só que não é o posicionamento que normalmente a gente conhece por aí no mercado O capital erótico ele usa como base o desejo Então o sistema límbico das pessoas E o como que você consegue interferir nesse ponto De alguma forma Para fazer com que as pessoas tomem a decisão que você quer que elas tomem Então é quase como se fosse uma metodologia de persuasão Através de um bom posicionamento E a grande questão do capital erótico E o ponto chave dele É que todos os pilares que existem dentro do capital erótico São tudo de comunicação não verbal Então tudo isso acontece antes de você precisar abrir a boca Então é o teu primeiro impacto literalmente O como que você chega e qual que é a mensagem que você passa para as pessoas Então é por isso que as pessoas sempre tiveram Acredito que essa vontade de serem pessoas mais atraentes De serem pessoas que chamam a atenção Só que eu acho que pela primeira vez agora Existe uma técnica de fato, um passo a passo De como que você chega nesse ponto Tá, então o capital erótico é um conhecimento Que eu posso me apropriar Que vai me ajudar a determinar o meu posicionamento A construção do meu posicionamento É isso no mercado? De acordo com aquilo que eu quero Exatamente É baseado na mensagem que você quer passar Então supondo que você decide que você quer passar uma mensagem de autoridade De credibilidade Aí você constrói os pilares do capital erótico Pautada nessa credibilidade, nessa autoridade que você quer passar para as pessoas Só que sempre usando o desejo como base Então você sempre se posicionando como uma pessoa desejável No mercado que você quer se inserir Uau! Então, obviamente por essa lógica Eu tenho que saber muito bem qual é o desejo Da minha audiência Então eu preciso conhecer muito bem as pessoas que me seguem As pessoas que gostam do meu trabalho E saber o porquê Aí a partir disso Eu começo a fazer escolhas No que eu visto No que eu falo Na imagem que eu transmito Mais ou menos por aí Isso, exatamente Uau! Perdão, pode falar Não, eu ia perguntar Como que você chegou até isso? Perfeito O que que te chamou? O que que te seduziu, né? Nesse ramo O que me seduziu Na realidade Foi durante a pandemia Eu estava ali nos meus estudos E eu descobri o livro Do capital erótico Então o capital erótico Ele é uma... Ele não é uma metodologia Ele é um estudo Que não fui eu que inventei Então foi uma moça Com incidências ou não Chamada Catherine Ah! E ela é uma socióloga inglesa E o subtítulo do livro Do capital erótico Está escrito assim Pessoas atraentes São mais bem sucedidas E isso é algo que Eu que vim de uma família De cirurgiões plásticos E que a gente... Eu sempre fui ensinada isso Então eu sempre fui ensinada Que se você se posicionar melhor Se você se vestir melhor Se você tem uma postura melhor E aparentar melhor As pessoas vão te dar Mais credibilidade Você vai conseguir cobrar Aquilo que realmente O seu serviço vale Então na minha cabeça Sempre fez muito sentido Só que eu não sabia Que existia uma... Um estudo para isso E aí quando eu bati o olho Nesse subtítulo Então o que me chamou a atenção Nem foi a parte do capital erótico em si Foi o subtítulo Que traz o livro De que pessoas mais atraentes São mais bem sucedidas E aí eu descobri isso Eu falei Nossa que legal Por que ninguém está falando disso É um estudo inglês Então ninguém no Brasil Eu descobri isso em 2017 Ninguém falava sobre isso Então em 2018 Ninguém falava sobre isso ainda E quando eu bati o olho Eu li o livro Eu li, eu li várias vezes E eu entendi Que eu poderia fazer Uma metodologia com aquilo Por quê? Porque no livro Ele não traz um passo a passo Não traz uma metodologia Ele só traz informações Com certeza da pesquisa Como que ela chegou Até esse estudo Deve ser mais ou menos isso Essas referências Exatamente Traz as referências Traz os estudos Traz todo o embasamento Científico daquilo Só que traz os pilares Do capital erótico Mas ela não traz o como Ela traz o que é O capital erótico Mas ela não te explica Como que você faz Para poder chegar A ter esse resultado E aí eu olhei Eu falei assim Putz, tem uma baita De uma oportunidade aí De trazer isso para o Brasil Então lá eu já comecei A me posicionar Com capital erótico Mas eu não abraçava tanto Essa narrativa Então de uns dois anos Para cá Foi quando eu realmente Falei Não, se ninguém Está levantando essa bandeira Então eu vou levantar Porque é algo Que eu fielmente acredito Então eu acho que Quando você fielmente Acredita em algo Você consegue transparecer Isso para as pessoas De uma forma mais nítida Para elas confiarem em você Foi mais ou menos essa A minha trajetória Com o capital erótico Que legal E por exemplo Quando você conheceu O capital erótico Quais foram as primeiras mudanças No teu posicionamento O que você incluiu Para que o teu Porque eu vejo Como eu chamo de capital Para mim é um ativo Que você tem ou não tem E que você pode adquirir Se você não tem Certo? Então você No teu posicionamento Quais foram os primeiros elementos Que você foi Se apropriando Um exemplo Só para a gente poder entender O primeiro elemento Que eu decidi me apropriar Com certeza Foi com relação A minha apresentação Em questão de vestimento Assim mesmo Por quê? Porque quando eu descobri isso Por mais que fizesse Muito sentido para mim Na época Eu ainda tinha muitos pontos De lapidação Porque eu na época Vivia no Rio Então eu tinha aquele estilo Um pouco mais carioca Sabe? Que é aquela coisa de Deixa a vida me levar E eu não estou nem aí Para ninguém Então eu tinha um pouco Desse posicionamento em mim E a vestimenta para mim Foi algo que pesou muito Porque eu tinha muito Aquele pensamento De que se ninguém Paga minhas contas Então eu posso me vestir Do jeito que eu quiser Sério? Eu posso me aparentar Do jeito que eu quiser E na hora que eu li Eu comecei a ter Esse conhecimento De que não era bem assim Se eu queria de fato Ter sucesso na vida Ou passar o posicionamento Que eu queria Eu tinha que abrir mão De determinadas coisas Eu tinha que me lapidar Em alguns pontos Esse foi o primeiro com certeza A maneira com que você se vestia A maneira que eu me vestia O segundo ponto Foi muito relacionado A um pilar do capital erótico Que a gente chama De atratividade sexual Que está vinculado Com a tua postura Então está diretamente relacionado Com a tua comunicação não verbal De linguagem corporal mesmo Então de você ser uma pessoa Autoconfiante internamente Para que isso se externalize Em presença E é Dentro do capital erótico A gente fala Que são aquelas pessoas Que não são necessariamente bonitas Elas às vezes não estão Muito bem vestidas Mas alguma coisa Naquela pessoa chama atenção Isso é incrível, né? E aí você olha E você fala Nossa, essa pessoa Ela tem tanta presença Ela assume tanto A postura dela E o lugar que ela está pisando Que essa pessoa chama atenção E eu sinto que Por mais que eu fizesse isso Na época Porque algo que eu escutava sempre De certa forma Eu chamava atenção Eu entendia que não era De forma intencional Então eu não fazia isso Intencionalmente Para poder atrair os olhares Para mim A nível de fechar negócios A nível de captar Os clientes que eu queria Então eu comecei a fazer isso Um pouco mais A nível intencional E me modelar Diante do ambiente Então supondo que eu estava Indo para um ambiente De negócios Eu me modelava Sem sair de mim Sem perder a minha essência Mas para entender Que aquele ambiente Pedia esse tipo de comportamento E pedia esse tipo de vestimenta Da mesma forma Que quando eu estava Em outro ambiente Mais leve Às vezes eu me modelava Para esse lugar Então um primeiro insight Que eu tive lá atrás Foi que dentro de mim Existem várias personalidades Onde o capital erótico atua Então eu não preciso Por exemplo Se eu sou uma pessoa mais séria Eu vou sempre ser essa pessoa Em todos os ambientes Eu entendi que dentro de mim Eu podia modelar o meu comportamento E que isso ainda seria eu Isso é muito legal Sim, se eu sou uma pessoa séria Eu não preciso ser séria Em todos os lugares Eu posso relaxar em alguns lugares Eu posso ser mais descontraída Então se eu sou uma pessoa engraçada Que faz piada Não são todos os ambientes Que isso vai ser bem-vindo Em todos os momentos Então esse bom senso também Deve ser uma premissa Do capital erótico Exatamente E foi esses primeiros passos Ali que eu tive E para mim no começo O que ela traz ali no livro Só para trazer um embasamento Para o pessoal que está assistindo É assim Desde sempre Foi dito para a gente E para a sociedade Que existem três capitais Então existe o capital financeiro Que é o recurso financeiro Que a gente tem Existe o capital social Que está vinculado Antigamente muito com os sobrenomes Então aqueles sobrenomes De famílias que eram Muito bem relacionadas Então tem a ver Com o teu networking Ali o peso Que o teu nome De alguma forma tem E tem também O capital cultural Que é o que? O capital cultural Ele está muito vinculado Com o acesso Que você tem à cultura Então a faculdade Que você pode pagar Que é o mesmo Que chamam de capital intelectual Que é o capital intelectual O quanto de conhecimento Você absorveu Ao longo da tua vida Exatamente E qual que foi a narrativa dela? O primeiro ponto é que Tem algumas pessoas Que não tem capital financeiro Não tem capital social Não tem capital cultural Nem intelectual E mesmo assim Tem muito sucesso Então que raios Essa pessoa tem Que não Dinheiro Nome E cultura Que faz a pessoa Mesmo assim Ser bem sucedida Foi daí que surgiu O questionamento Do capital erótico O que essas pessoas tinham De diferente das outras E aí descobriram Que é Esse magnetismo Digamos assim Essas pessoas que de certa forma São mais carismáticas Do que as outras Magnetismo Essa é uma palavra chave Eu acho Do capital erótico Sim Tá Então o capital erótico Não se resume Em você colocar roupas sensuais Não E nem ser sensual Nos gestos Não é sobre isso Não É sobre despertar O desejo das pessoas Em consumir Tanto teu conteúdo Quanto teu trabalho Teus serviços Teus produtos Isso Seria isso Exatamente Uau Sabe o que me lembra Quando você fala sobre isso Não sei Ela deve falar sobre isso Nesse livro Mas Tem uma pesquisa Também muito Muito antiga Não vou lembrar agora O nome De quem publicou isso Mas existe a teoria Do unfair advantage Você já ouviu falar? Então Algumas pessoas Nascem Com vantagens Sim Que beneficiam ela Ao longo da vida Que outras não nascem Então por exemplo Nessa teoria Da unfair advantage Ou seja Da vantagem injusta Que não é Que não é fair Que não é justa Tá a beleza Sim Então Eu vi um TEDx Um TED Talks De uma modelo Lindíssima Lindíssima Brasileira Onde ela fala muito Desse Do capital erótico Mas Dessa coisa de A pessoa que nasce Com uma beleza Natural E uma que não nasce Tão bonita Então Ela fala Obviamente Das vantagens E de todos os benefícios Que ter nascido bonita Proporcionou a ela Mas o quanto também Isso pode ser Uma maldição Em alguns momentos E uma outra coisa Que traz esse estudo Das características Injustas Que a gente nasce É a altura Sim As pessoas altas Elas têm a probabilidade De conseguir mais emprego Ganhar mais Automaticamente A gente já considera Elas Mais bem sucedidas Do que uma pessoa Com estatura mais baixa Fico pensando Gente Mas da onde A gente chega Nessas conclusões Que caminho Que o nosso cérebro Percorre Para chegar Nessas associações Então se você pega Uma modelo Que é bonita E alta Ela já está assim Só por ter nascido Bonita E alta Ela já está Com Inúmeros Características Na frente Do resto da humanidade O que é muito Unfair O que é muito injusto Eu acho que o capital erótico Também entra aí Né Kati Entra Dentro do livro E dentro da teoria toda Ela traz esses pontos O primeiro pilar do capital erótico É a beleza Só que o que ela fala É que realmente existe Ela traz esses dados Dessa pesquisa Que você citou Dessa vantagem injusta Digamos assim Só que ela diz Que dentro da teoria Do capital erótico Isso é como se fosse 3% da teoria Então quando a gente fala Do pilar da beleza Ele não é algo Que você consegue Resolver fácil Digamos assim Porque às vezes Tem vários outros pontos Fora que você precisa ajustar Então se você está Não gosta de você Esteticamente falando A nível de beleza Às vezes você vai fazer Um procedimento estético Você vai fazer alguma coisa Para tentar resolver aquilo Só que não é algo fácil E simples Que você pode treinar Por exemplo Que vai ser resolvido Por isso que é uma vantagem injusta Porque tem algumas pessoas Que nascem com E outras que nascem sem A altura por exemplo É uma coisa que não tem como Você mudar Exatamente Não tem como você mudar Está dentro desse parâmetro Da beleza E ela ainda traz um outro dado Que se eu não me engano Nos Estados Unidos Foram feita uma pesquisa Com homens altos E homens mais baixos E na estatística dela Se eu não me engano Os homens mais altos Eles ganhavam 60% a mais Do que os homens mais baixos Então até quando uma pessoa É contratada por uma empresa A nível de quem que vai ganhar Uma promoção Quem que vai subir de cargo Os homens mais altos Geralmente tem essa tendência A nível inconsciente O que ela traz aqui Por mais que isso seja um pilar E que a gente não possa Fechar os olhos para isso Porque isso existe A nossa sociedade é assim Até a nível inconsciente Existem os outros pilares Que podem ser treinados Então esse é o único pilar Do capital erótico E ela diz que é ali Uns 3, 5% da teoria Que é do jeito que é Não tem como mudar Não tem o que a gente possa fazer Além de procedimentos estéticos Porque a nossa beleza Além da altura Ela está principalmente Vinculada ao rosto Então o que ela traz Dentro da teoria Do capital erótico também É que esse pilar da beleza Está muito vinculado Às nossas feições Então ao nosso rosto E não necessariamente O nosso corpo Porque dentro do nosso corpo Existe um outro pilar Do capital erótico Que fala sobre isso Uau Então a beleza Ela está muito mais vinculada Com a pessoa olhar para você E identificar alguns pontos No teu rosto Principalmente Até o quanto a pessoa É simétrica ou assimétrica Exatamente Nossa, eu acho isso incrível Até a simetria facial Entra nessa percepção Muito, muito sutil De fazer você se atrair Ou não se atrair pela pessoa Sim E aí como é que fica As pessoas Elas se atraem pelo belo Então até Não só em questão de pessoas Mas em questão de ambientes A gente gosta de estar Num ambiente que é considerado bonito A gente gosta de Enfim, se sentir confortável Porque a gente se sente confortável Com o belo Então é claro que isso Te dá uma vantagem justa E te coloca na frente Mas o capital erótico Ele tem Quatro outros pilares Que são treináveis Então existe esse da beleza Mas também existe O da linguagem corporal Da atratividade sexual Que é 100% treinável Então uma postura boa E uma presença Não é algo que nasce com você Isso é algo que você constrói É lógico que pessoas Mais bonitas Elas naturalmente Vão ter mais presença Porque elas se tornam Mais autoconfiantes Ao longo do tempo Então talvez elas sim Tenham uma facilidade para isso Mas postura corporal Linguagem corporal Isso tudo é 100% treinável Além disso Tem o que a gente chama também De atratividade social O que é atratividade social? São aquelas pessoas carismáticas E aí a gente entra Num dilema aqui Que várias pessoas Defendem a ideia De carisma É dom Então várias pessoas Acreditam na teoria De que pessoas Nascem carismáticas Ou não nascem carismáticas Putz Só que Quando a gente fala De carisma A gente fala muito Da interação Que a gente tem Com outras pessoas E da visão Que essas pessoas Têm da gente Do conforto Que essas pessoas Sentem do nosso lado E é o que faz você ser Dentro do Capital Estão erótico Uma pessoa mais carismática Ou menos carismática Quando a gente Por exemplo Criar uma situação Para se tornar mais claro Você está num evento De networking Sei lá Num evento Num treinamento Sempre tem aquela pessoa Que você olha um segundo Ela está conversando Com uma pessoa De repente Cinco minutos depois Você olha E tem um grupo De pessoas Em volta daquela pessoa O que aconteceu ali? Muito provavelmente Essa pessoa Estava conversando Com uma pessoa E essa uma pessoa Que estava se comunicando Com ela Estava tendo reações Muito positivas a ela Então estava rindo Estava sendo uma pessoa expansiva Estava tocando no ombro Estavam se abraçando Isso gera A nível inconsciente Para as pessoas Que não estão participando Dessa conversa Um sentimento de exclusão No sentido de Cara, eu quero participar disso Porque o ser humano Ele tem pavor De se sentir excluído Essa é a realidade A gente quer participar E quer pertencer De coisas boas Então quando Está criando um movimento ali Entre duas pessoas Que eu não estou participando E que eu vejo Que está muito bom Porque a reação Daquela pessoa Está positiva Eu quero me aproximar E é isso que faz com que De repente Você está conversando Com uma pessoa Você olha para trás E tem dez pessoas Em volta de você Porque a única pessoa Que você estava conversando Teve várias reações Muito positivas E isso passou uma mensagem Para quem estava Observando você de fora Então o que a gente fala Dentro do carisma Do capital erótico Você gerar reações Positivas no outro É algo treinável Você se importar Com a reação do outro Você conseguir deixar Outra pessoa confortável Na tua presença É treinável E não é dom Então é por isso Que a gente fala ali dentro E defende tão bem Que o carisma Também é treinável Então tem esse terceiro pilar Tem um quarto pilar Que por incrível que pareça Tem a ver com o dinamismo Então o que é o dinamismo? Tem dois pontos aqui dentro Aí sim entra a parte do teu corpo Mas não o corpo no sentido estético Da coisa Mas o corpo no sentido De que pessoas que fazem exercício físico E que se movimentam Independente de qual seja o exercício físico São tidas como mais atraentes Dentro do capital erótico Por quê? Porque naturalmente São pessoas que pertencem a alguma coisa Então a gente enxerga o exercício físico A nível inconsciente Como pessoas que pertencem a algo Então pessoas que treinam, por exemplo Elas pertencem a um grupo de pessoas que treinam Pessoas que O grupo do crossfit O grupo da yoga O grupo da musculação Da corrida Exatamente Nossa, que interessante isso E pessoas que pertencem a algo São tidas como mais atraentes Então é por isso que o esporte Ele é muito levado em consideração Dentro do capital erótico Não só por causa da estética do corpo Mas por essa necessidade Que o ser humano tem de pertencer E além disso Ainda tem um outro pilar ali dentro Como chama esse quarto pilar? Dinamismo Dinamismo Então é ter uma vida dinâmica Isso Ter uma vida dinâmica E aí entra o outro pilar Que é Aí sim você ter essa vida dinâmica Não só dentro da questão dos esportes Mas no geral Então, por exemplo Você ser uma pessoa que você consegue trabalhar Todas as áreas da vida Ou quase todas Em um dia só Então Você trabalha Você trabalha o teu intelectual Você vai pro teu trabalho normal Você cuida da tua família Você se relaciona Enfim Aquela coisa que a mulher sabe muito bem O que é Essas pessoas São tidas como mais atraentes Pro capital erótico Porque a gente vê elas Como pessoas mais interessantes Geralmente Uma pessoa que faz Uma coisa só da vida Então a pessoa Ela passa o dia inteiro trabalhando Ah, entendi Eu Eu entendo isso como Riqueza existencial Então eu falo assim Que as vezes eu falo Ai gente Minha vida está tão pobre Existencialmente Sabe assim Que eu só estou trabalhando 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 Eu não estou rica De existir em outras possibilidades Sabe Acho que é isso que você está falando Exatamente Que legal Isso também Então quanto mais Nossa Mas tem tudo a ver Porque você para para conversar Com uma pessoa Que é rica de experiências Já viveu E já viajou Enfim Ela tem insumos Para trocar Ela fica muito atraente Agora uma pessoa Que tem uma vida Boring Todo dia A mesma coisa É uma vida pobre De experiências Ela é pouco atraente Sim Você não tem nem vontade De conversar com as pessoas É lógico Que a gente as vezes pensa Mas isso pode impactar A nível pessoal Mas isso impacta A nível profissional Muito mais do que a gente imagina Porque quando Principalmente hoje Com as redes sociais Enfim Hoje quase todo mundo Trabalha ali de alguma forma Com a divulgação Dos seus serviços Cursos Enfim Produtos Nas redes sociais A gente fica pensando assim Ah não Eu vou mostrar para a pessoa Só eu trabalhando Só eu montando meu curso Só eu gravando Aqui fazendo algum serviço meu Olha Só que as pessoas Elas não vão se conectar com isso Elas vão se conectar E elas vão ter vontade De comprar alguma coisa sua Vendo muito mais a tua vida Do que vendo propriamente dito Aquilo que você vai entregar para ela Sabe Entendi Então isso a gente consegue levar Muito mais a nível profissional Do que a gente imagina Porque a gente quer estar perto E quer consumir De pessoas que para a gente São pessoas interessantes Eu não vou querer consumir De uma pessoa Que eu não considero interessante Então a gente quer consumir Que não me desperta nenhum desejo Isso tem a ver com aquele tal De Sex Canvas Tem um pouco Tem um pouco a ver Com um pilar do Sex Canvas Que é o da luxúria Então a luxúria Ela tem a ver com desejo Você manja de Sex Canvas? Sim Tá você pode explicar um pouquinho Para a audiência O que que é? Posso Porque talvez a gente fale E as pessoas às vezes Nunca nem ouviram falar E eu já ouvi as pessoas Fazer um pouco de confusão Entre Capital Erótico E entre Sex Canvas Isso Perfeito Sex Canvas é uma teoria Que o André Diamant Se não me engano Ele criou E é um canva Literalmente ali Com os sete pecados capitais Então o que que ele defende Basicamente É que toda decisão Que a gente toma ali A nível de persuasão Para você convencer Outra pessoa A fazer alguma coisa É pautada Nos sete pecados capitais Então sempre que você usar Um desses sete pecados Na tua comunicação As outras pessoas Vão estar muito mais tendenciosas A parar para te ouvir Ou a comprar alguma coisa sua Por isso Que é muito comum A gente ver no Instagram Os perfis Daquelas pessoas Que andam de Ferrari De helicóptero Num jatinho particular Que seria a luxúria Isso E aí todo mundo deseja aquilo Que é um dos sete pecados capitais E aí desperta o desejo Em comprar Para que você também tenha O jatinho A Ferrari É isso? É isso Exatamente É por isso que Várias Que muitas marcas Que faturam muito Até marcas de produtos físicos Mesmo Às vezes Elas usam a gula Então McDonald's Coca-Cola Enfim Tudo isso Tem outras marcas Que usam outro pecado capital Então Basicamente Tudo hoje Que vende alguma coisa E que vende muito Usa um dos sete pecados capitais E aí o que as pessoas Confundem um pouco É porque Dentro da teoria Do sexy canvas Ele aborda todos os sete pecados capitais Dentro do capital erótico A gente só aborda O pecado capital Digamos assim Da luxúria Que tem a ver com o desejo De você despertar o desejo Em outras pessoas Uau 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 E Sabe que Uns dias atrás Eu estava no Shopping com Com a minha filha E aí eu passando Pela vitrine De uma loja Eu parei Era uma Uma loja de joias Bem Bem chique Eu não vou falar o nome aqui Porque afinal de contas Ninguém está me pagando Para eu fazer publi É isso aí Mas uma loja Muito sofisticada De joias E aí eu parei Na vitrine Porque a imagem era Era A mulher Ela estava Ela estava de costas Então era Era só um quadro Assim Do torso superior Dela aqui Sabe Do dorso superior E ela estava assim Com um bracelete Aqui Nua E assim Tipo Só uma gola Assim E aí é como se ela estivesse Mexendo no cabelo Assim E aí aparece Todo aquele dorso dela Nua E só o bracelete A foto linda 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 Mas eu fiquei parada Eu falei Cara Olha Quantos elementos Tem nessa imagem Que sacada deles De colocarem Todos esses elementos Assim A mulher nua De costas Super sofisticada Super elegante Que tem tudo a ver Com a marca Não era uma mulher Musculosa Não era uma Não era uma mulher Com traços Assim Bem femininos Sutis Que obviamente Tinha a ver Com as linhas Do bracelete Que ela estava usando Mas isso Desperta muita coisa Muita coisa Desperta porque A imagem vende Então o capital erótico Ele fala muito Sobre primeiras impressões Como tudo isso Que a gente está conversando Aqui acontece Antes de Você necessariamente Abrir a boca Para passar o seu conhecimento Para as pessoas O capital erótico Lógico que Ele atua Em continuidade Então por exemplo Ali quando você já está Passando o seu conteúdo Se você passar o seu conteúdo Com o capital erótico Ele vai ser muito melhor Entregue para as pessoas E vai gerar muito mais desejo Mas antes de passar o seu conteúdo Ou de alguém Permitir com que você fale Alguma coisa Só de você chegar Num ambiente Você já aplica O capital erótico Então ele fala muito De primeiras impressões E fala muito Sobre o poder da imagem O poder que a imagem Carrega Muito mais Do que a fala Porque as pessoas Elas Se por exemplo Agora eu pedi Para você Falar a palavra Elefante branco E ficar repetindo Para você Elefante branco Elefante branco Você não vai pensar No elefante branco Por escrito Você vai imaginar Um elefante branco É a imagem Porque a imagem Porque a gente trabalha Através de imagens Então a imagem Além de 90% das pessoas Serem muito mais visuais Do que qualquer outra coisa A imagem ela vende A imagem ela tem Muito mais peso Do que Não é que ela tem Muito mais peso Mas o peso dela Vem antes do conteúdo Então a pessoa Para ela parar Para te ouvir E ela decidir Que ela quer te seguir Por exemplo Ela vai olhar o teu Instagram Ela vai dar uma olhada Ali no teu Instagram Vai ver teu posicionamento Vai ver como que é Se teu Instagram Está desorganizado Se os seus conteúdos Estão meio desorganizados Ou se a tua imagem Não está congruente Com aquilo que você defende Também é algo Que tem muito peso Para a gente A pessoa não vai decidir Te seguir Independente do conteúdo Que você falha ali Então por exemplo Eu falando de capital erótico É um peso que eu tenho Eu sei que hoje Eu saí na rua Para ir na padaria E na farmácia E não estiver bem apresentável E encontrar uma pessoa Que me conhece na rua Eu sei que isso vai ser Uma certa incongruência Para mim Só que eu vivo tanto isso Que para mim não é um peso Eu não vou Em nenhum lugar desarrumada Não por causa disso Mas porque Eu não sou assim Eu gosto de me arrumar De estar com uma imagem Minimamente alinhada Em qualquer lugar que eu vá Fazer qualquer coisa Mas hoje Se eu não fosse dessa forma Eu ia ter que ter a consciência De que se eu defendo isso Eu tenho que estar congruente Com aquilo que eu estou defendendo Porque qualquer Hoje eu acho que muita gente Fala muitas coisas E dificilmente estão alinhadas Com aquilo que a pessoa Realmente vive Então a gente tem a tendência A gente não As pessoas tem a tendência De subestimar O outro O público Que está ali do outro lado Então a gente pensa Ah, eles nunca vão perceber Eles não vão ligar para a minha imagem Eles querem mesmo É o meu conteúdo Sendo que na realidade não Na realidade eles querem Toda a entrega por completo Não só o seu conteúdo Mas aquilo que você representa também É que não fica compatível Às vezes Eu estou lá Também viajando no Instagram Daí eu vejo uma coisa Que eu gosto Mas daí alguma coisa Ele me causa um desconforto Eu sempre fico Tentando observar Acho que a gente trabalha com isso Então se eu Por outro lado Quando eu vejo uma coisa Que me interessa muito Que me leva a clicar E saber mais Eu também volto e falo Mas o que? Foi a cor? Foi o que? Foi a credibilidade? Hoje mesmo Eu entrei Já para comprar um curso Eu falei Para Deixa eu voltar Para Lisandra Para Você trabalha com isso Você sabe Deixa eu voltar aqui Para ver quais foram os gatilhos E aí tinha vários Obviamente um deles Era uma página Com mulheres Que me passavam Muita credibilidade Era um curso De liderança feminina E aí uma das coisas Que eu observei É que todas as mulheres Que estavam ali no feed Eram mulheres Que passavam credibilidade As instituições Que estavam lá Passavam credibilidade Aí tinha um design legal E elas estavam todas Muito bem vestidas Muito bem articuladas Então tudo isso Muito legal Como que Eu falo muito para terapeutas Então eu tenho Dois nichos de trabalho Então durante oito anos Eu trabalhei só com O nicho de relacionamento Que eu sei que você Também já trabalhou Que você me contou E há mais ou menos Um ano e meio Eu comecei a Trabalhar com as terapeutas Porque eu Enfim Eu desenvolvi uma metodologia Para terapeutas Para mulheres Trabalharem com grupos Terapêuticos de mulheres Como que uma terapeuta Pode se apropriar Das características Do seu capital erótico Para ela construir Um posicionamento Na internet Perfeito Primeiro ponto Que eu entenderia É entender Qual que é o nicho Da terapeuta Por mais que a gente fale De terapeuta Dentro de terapia Existem vários tipos Você com certeza Pode falar muito melhor Do que eu Mas eu imagino Que existem várias áreas Dentro da terapia Então o primeiro ponto Que eu olharia É qual que é a especialidade Dessa terapeuta E mais ainda Qual que é o diferencial Então dentro do capital erótico A gente colocou Meio que como se fosse Um adendo ali Para poder melhorar Um pouquinho mais A gente bate muito Na tecla do diferencial Por quê? Porque hoje em dia Principalmente com a internet Várias pessoas fazem Coisas parecidas Então várias pessoas Fazem coisas ali Que são Às vezes não são iguais Mas são parecidas Então o que vai fazer Qual que é o teu diferencial O que vai fazer uma pessoa Por mais que você seja Terapeuta De um nicho em específico O que você tem Que outras pessoas não tenham Então eu vou dar um exemplo Para ficar mais claro Eu falo de posicionamento Só que eu não falo De posicionamento Que nem as pessoas do mercado Falam de posicionamento Por mais que seja Posicionamento Eu uso a metodologia Do capital erótico Que é uma metodologia Que as pessoas não usam E não sabem que existem Então eu me apropiei disso Digamos assim Desenvolvi a metodologia Para usar isso Como um diferencial Então o primeiro ponto Que eu veria é Entender qual que é A especialidade Da terapeuta E qual que é o diferencial Porque a especialidade É diferente de diferencial São coisas distintas É como se você Criasse uma metodologia Dentro da tua própria terapia Que foi o que você criou Depois disso Depois que a gente entende isso Eu começo a entender Qual que é o meu público Então supondo que O teu público É um público Um pouco mais criterioso Não sei Às vezes você atende Pessoas que é um público A Um público A São pessoas mais criteriosas São pessoas que você não pode Aparecer de pijama Nos stories São pessoas que você não pode Aparecer sem maquiagem Nos stories Um cabelo Um cabelo Meio bagunçado Ai, Cate Mas quer dizer então Que eu não posso ser eu Não, a gente volta lá Para o começo da conversa Não é porque você não pode Aparecer desarrumada Que você não pode ser você Dentro de você tem várias opções Isso, isso é muito legal Né? Isso é muito legal Se você hoje Qual que é a reflexão que eu faria? Se hoje Para você é um peso Não aparecer arrumada Ou não poder aparecer Desarrumada de vez em quando Às vezes você está falando Para as pessoas erradas Sim Você está tendo que forçar muito Uma persona Né? Um personagem Um personagem que não é você E às vezes você estaria Muito mais feliz E tendo muito mais retorno Até mesmo financeiro Se você estivesse indo Para falar com outro tipo de público Entendi Entendeu? Entendi Então eu olharia primeiro Qual que é o público Que eu quero conversar Então, ah, eu quero conversar Com o público Ah, é um público Que vai ser mais criterioso Que você não vai poder Sair na rua Do jeito que você quiser Que você não vai poder aparecer Do jeito que você quiser Que os seus conteúdos Vão ter que ser mais Estratégicamente pensados Ah, e não quer dizer Que você não possa postar A vida pessoal Até porque a vida pessoal Engaja muito As pessoas adoram saber Da tua vida pessoal Adoram Não quer dizer isso Mas quer dizer que Até quando você postar A tua vida pessoal Você vai ter que pensar Pô, será que isso aqui Faz sentido eu postar? Será que isso aqui Não faz sentido? Eu hoje, por exemplo Eu moro com o meu esposo Eu viro e mostro ele Porque as pessoas gostam De ver a nossa interação Mas às vezes a gente sai Vai para uma noite de casais Com os amigos E a gente está lá Bebendo vinho Eu vou postar uma foto do vinho Mas eu sei que não vou Ficar me filmando A noite inteira Bebendo vinho Porque as pessoas Que me seguem Não querem saber disso Às vezes isso vai fazer Inclusive com que elas Voltem atrás Daquilo que elas Estavam pensando Então, ah É o pré-julgamento Das pessoas que a gente Tem que aprender a conviver Por mais que a gente goste Ou não goste As pessoas julgam Isso do inconsciente delas Então eu entenderia Qual é o público Que eu quero atrair Para aí sim eu entender Qual a vertente Do capital erótico Que eu pego Então supondo que O meu público É um público Que não é tão criterioso A nível de querer me ver Sempre bem arrumada É um público Que ele quer muito mais Gerar conexão comigo Do que a autoridade Então ele se importa Muito mais Com eu ser uma mulher Que tem conexão com elas Do que a autoridade Por si só Então não vai ter O menor problema Você aparecer Fazendo uma maquiagem Com elas ao vivo Por exemplo Enquanto você conversa Não vai ter o menor problema De você trazer Esse tipo de conteúdo Porque elas querem A vida real Porque elas querem ver Que você é uma mulher Humana Mãe Filha Enfim Assim como elas Então se o seu público Quer ver isso Não tem o menor problema Você mostrar isso Dentro do capital erótico Só que é entender realmente O que teu público quer Porque são eles Que no final das contas Vão te contratar Para alguma coisa Vão comprar Alguma coisa sua E aí você aplica Todos os pilares Do capital erótico Então supondo O primeiro é aquele Da beleza Que a gente conversou Que é o que é Se hoje O que eu sempre recomendo Desse pilar Se hoje Adorei O que eu sempre recomendo Desse pilar Se você é feia Ai que horror Meu Deus Desiste Já para no pilar Número 1 mesmo Se hoje Você não está satisfeita Com o que você Você olha no espelho E você não está satisfeita Com o que você vê Hoje existem Vários procedimentos estéticos Eu fui criada Numa casa Naturalizando Procedimentos estéticos Então hoje Para mim E lá em casa Com os meus pais Ele sempre foi do tipo Nunca foi aquele Cirurgião plástico De deixar um resultado Muito discrepante Ele sempre optou Pela naturalidade Assim sabe Eu atendi um tempo Com eles em consultório Fui secretária deles Assim um tempinho Quando eu era mais novinha E eu via as mulheres Saindo chorando Do consultório De felicidade Assim sabe Ai que lindo Em relação ao autoestima Então hoje Eu não sou o tipo de pessoa Que condena o procedimento Estético Eu penso assim Olha Se é uma coisa Que você está fazendo Por você E não porque outras pessoas Falaram para você fazer É porque você está Incomodada com aquilo Faz sabe Você ou ele Ou enfim Quem quer que seja Eu não vejo nenhum problema Com isso E hoje Essa é uma das únicas formas Que a gente tem De resolver a parte da beleza Se você não se sente bem Se você não se sente bem Com quem você é Principalmente relacionado ao rosto Porque o corpo A gente consegue ir para a academia Consegue fazer exercício físico Ou outras coisas Mas o rosto é algo muito complicado É do jeito que tem que ser E é isso Então esse primeiro ponto É o da beleza A única questão que a gente tem Para resolver aqui É procedimento estético Se fizer sentido para você Segundo ponto É o da linguagem corporal E o da linguagem corporal Isso é muito 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 importante Porque Dentro da teoria Do capital erótico Ela fala que Esse é o mais difícil De você desenvolver E por ser o mais difícil É o mais valorizado Por quê? Porque poucas pessoas Têm esse pilar bem desenvolvido E já que poucas pessoas têm É o que as pessoas mais percebem É a tua postura É a tua presença É a forma que você chega Nos ambientes Então Depende muito Novamente Do que teu público Espera de você Mas mesmo assim Mesmo seu público Esperando conexão de você Isso não justifica Você falar de qualquer jeito Com eles Ou você chegar Num evento de qualquer jeito Em questão de postura mesmo Então não só de questão De vestimenta Mas em questão de você Chegar ocupando o espaço Que você sabe Que você merece ocupar Chegar andando diferente Chegar com movimentações expansivas Então Isso é algo que Para as pessoas Passa credibilidade Isso passa a autoconfiança E elas confiam mais em você Quando você tem Uma comunicação mais expansiva Eu fico pensando Que sofrimento deve ser isso Para os introvertidos A dificuldade que deve ser Sim Mas mesmo assim Essas pessoas conseguem desenvolver? Conseguem É técnica de linguagem corporal Então aos poucos A gente Aí precisa ser feito Um trabalho um pouco mais técnico Do que qualquer outra coisa Para que essas pessoas Aos poucos Vão pegando O hábito Porque é um hábito Na realidade De ocupar espaço É muito nítido A gente faz os eventos presenciais E quando tem aquelas mesas Que são várias pessoas Uma do lado da outra Sim É muito nítido Para a gente Que está ali em cima do palco Que sabe disso As pessoas mais expansivas Elas chegam Colocam o copo aqui O celular aqui O caderno aqui O computador aqui Ela ocupa quase que a mesa toda E as pessoas mais introvertidas Você vê que elas ficam Aqui no cantinho delas Elas ficam só assim E para elas aquilo é Confortável Isso Não é como se a outra pessoa Estivesse invadindo o espaço dela Ela está bem ali daquele jeito Só que quando a gente Pensaria de negócios Isso é muito prejudicial Para a imagem E para o relacionamento Para o negócio de qualquer pessoa Por quê? Um negócio é feito de relações Ele é feito de networking Ele é feito de conexões Ele é feito de você Passar e transmitir Essa autoridade para as pessoas Já foram feitos Vários e vários estudos De linguagem corporal Que comprovam Que pessoas que têm Uma comunicação não verbal Mais retraída Digamos assim Não são levadas tão a sério Então inclusive Tem um livro Que se chama O poder da presença Se eu não me engano É uma capa laranja Assim Que ele fala Ele tem um estudo Dentro desse livro Que fala exatamente sobre isso O que eles fizeram Eles pegaram Algumas pessoas E colocaram Meio que um sensor Na articulação das pessoas Então eles colocaram Uns sensorezinhos Na articulação das pessoas E eles colocaram Pessoas assistindo Através de uma televisão Essas articulações Então aparecia Só o pontinho Assim Onde estava O pontinho Dessas pessoas se movendo E depois fizeram Algumas perguntas Relacionadas a Quem que eles contratariam Quem que eles dão Mais credibilidade Quem que eles preferem Só pelos pontinhos E 99% Das pessoas Que estavam assistindo ali Deram mais credibilidade Contratariam E confiavam mais Nas pessoas Que eram mais expansivas Gente que incrível isso Sem ver o rosto Sem ver nada Sem ver sexo Só os pontos Então o que isso diz Dentro das muitas pesquisas Que existem É que pessoas mais expansivas São levadas mais a sério Expansivas Proativas Comunicativas Exatamente E é lógico Tem uma grande diferença Entre expansão e invasão Então é lógico Que ser expansivo Não quer dizer ser invasivo Você entrar na bolha Da outra pessoa Ou atrapalhar alguém Mas ser expansivo Eu vejo que tem muito a ver Com o teu interno também Porque se você Internamente Não se acha Confiante Para poder ocupar Aquele espaço Então você está nervoso Você está tímido Você é uma pessoa Mais introvertida E você não se sente Confortável Naquele ambiente A tendência é que você Se retraia mesmo E é essa mensagem Que você passa para as pessoas Que você não está confortável Se você não está confortável Dificilmente elas vão confiar Em você naquele ambiente Então esse é o pilar Que ela fala Que é mais importante De todos E esse pilar Ele dificilmente É visto em foto Ele é visto muito mais Na vida real Porque ele tem a ver Com movimento Com movimentação Então ele é visto Na vida real E em vídeo Então geralmente Quando uma terapeuta No seu caso Vai gravar um vídeo E ela grava um vídeo De braço cruzado Retraída Jogada para trás Assim Isso está passando Uma mensagem Completamente Negativa Para as pessoas Que estão assistindo Ela do outro lado Então mulheres Que geralmente Gesticulam mais Não só mulheres Todo mundo Que gesticula mais Que mostra Que está mais confortável Gravando aquele vídeo Dando aquela aula Dando aquela mentoria Consultoria Aquela terapia Enfim São pessoas que Por natureza Do outro lado A pessoa vai confiar Mais nela Então isso serve Tanto para o pessoalmente Quanto para o online E é o É o mais Assim É o mais difícil Para deixar claro Para todo mundo Não é fácil É o mais difícil De desenvolver Tem jeito Tem prática E é o mais raro Por natureza Porque as pessoas Não se importam Com isso Sim Assim Naturalmente As pessoas Não sentem Que isso tem Tanto peso Para o negócio Sabe O terceiro pilar Falando De terapeutas Ainda Tem muito a ver Com aquela questão Do carisma Tá Deixa eu só voltar Uma coisa Nessa parte Da Da linguagem Corporal Tá Então vai entrar Obviamente Essa coisa De como ela se comporta Né Em ambiente social Ou ali Na rede social dela Seja num vídeo Aqui não entra Linguagem verbal ainda Não Não A linguagem verbal Entra lá no Lugar nenhum No lugar nenhum Pode ficar quieta Se você fizer Só isso E ficar quieta Tá perfeito Fica muda Você precisa ser bonita Se vestir bem Se esticular bastante Né É lógico É por isso que a gente Tava falando Do posicionamento Relacionado a oratória Você ter uma oratória Muito boa Isso vai ter muito Peso ali Mas a oratória Muito boa Depende dessa Gesticulação Depende de você andar Uma coisa não tá Desconecta Não são coisas desconectas Mas foram feitos Alguns estudos É um estudo muito famoso Inclusive Que fala que a nossa O Nossa comunicação De impacto De fato Do que passa Para as pessoas Somente 7% É verbal Os outros 93% 58% Se eu não me engano É da tua comunicação Não verbal Então isso que a gente Tá falando dos gestos 30 e pouco Eu não sou muito boa De conto Mas os 30 e poucos É de tom de voz Então ainda não é O que você tá falando É a tonalidade Que você usa A ênfase Que você usa Enfim Como que você Modula a sua voz E 7% São as palavras Que saem da tua boca Gente Olha só Olha a importância Disso Nossa Eu escuto muito isso Assim Das minhas seguidoras Esses dias Uma terapeuta Perguntou Se eu usava Algum modulador De voz Para gravar Os meus Achei bem interessante Eu perguntei Eu achei tão interessante A pergunta dela Que eu perguntei Não, mas por que Você tá me perguntando Isso? Ela disse Não, porque a tua voz É muito confortável Te ouvir é muito bom Eu achei isso muito interessante Mas eu escuto muito isso Principalmente lá No nicho do relacionamento As mulheres falavam Nossa Eu adoro passar a noite Te ouvindo Eu me sinto tão acolhida A voz A voz Que incrível isso A nível Não é nem a inconsciente É porque como você trabalha Com terapeutas E relacionamento também É algo que Pelo público A gente acaba adaptando Meio que sem perceber Então ter Como são pessoas Que precisam de acolhimento Como são pessoas Que você não pode ter Uma comunicação direta Uma comunicação agressiva São pessoas que você tem que E entendendo a realidade Daquela pessoa Porque cada caso É um caso A gente tende a ter Uma comunicação mais Confortável Sim E mais receptiva Digamos assim Para as pessoas Acolhedora Sim, sim Que legal Então Pode falar abobrinha Doesn't matter Falar abobrinha Vai comprometer Outros pontos Que não o capital erótico Exatamente Vai comprometer O conteúdo Mas por exemplo Eu ia te perguntar isso O que seria mais relevante Nessa coisa De a gente se apresentar Se seria a nossa beleza Ou a nossa inteligência Ou seja O capital erótico Ou o capital intelectual Então seja Mais ou menos Por isso que você Vem falando Seguramente Num primeiro momento É o capital erótico E só depois O intelectual Isso Eu costumo falar Que assim O capital erótico Ele serve para abrir portas Ele serve para te deixar Uma pessoa atraente Atraente é a nível Das pessoas quererem parar Para te ouvir Por quê? Porque se uma pessoa Não para para te ouvir Não adianta você Ser muito boa em falar Você vai falar com a parede A pessoa tem que parar Para te ouvir Então o que faz Uma pessoa tomar A decisão de parar Para te ouvir É ela gostar Do que ela vê Que é você Que é ser uma pessoa atraente E aí o que eu acho Importante trazer aqui Para deixar claro É que ser uma pessoa atraente Não é ser uma pessoa bonita Afinal de contas Quantas pessoas bonitas A gente não conhece Que não são nada atraentes E quantas pessoas Muito atraentes A gente conhece Que não são nada bonitas Sim Por quê? Porque o resto Da teoria do capital erótico Tem muito mais peso Do que a beleza por si só Então se dentro do capital erótico Você tiver todos os outros pilares E não a beleza Você vai continuar sendo Uma pessoa atraente Você viu a foto Dessa autora desse livro? Sim Ela é feia? É Muito bom Você olha a foto E ela é feia Sim, é claro Olha as outras habilidades E recursos que ela teve que desenvolver Entende? Para se apropriar dela E é genial isso É isso assim Eu falo muito Que a gente precisa aprender A jogar na vida Com as cartas que a gente tem Se você veio com a carta da beleza Use e abusa Se você veio com a carta da oratória Use e abuse Se você veio com a carta da inteligência Cara, usufrua disso A teu favor Mas cada um joga com as cartas Que veio Não tem como Eu não posso querer roubar tuas cartas Posso aprender um pouco A jogar um pouco Mas não adianta A gente vai ter que aprender A jogar com as cartas Que a gente tem Da melhor maneira possível E é genial o estudo dela Com toda certeza Imagina quantas pessoas Ela não ajuda a se desenvolverem Profissionalmente Na vida pessoal Assim como você hoje Obviamente desenvolvendo Uma metodologia Em cima desse estudo científico Então É de uma riqueza De possibilidades Eu acho É muito rico Principalmente na sociedade Que a gente vive hoje Que é essa sociedade visual E eu vejo Muitas Isso é uma narrativa Que eu sempre tenho Porque é o que eu mais vejo Eu vejo muita gente Que é muito inteligente Que a pessoa tem muito conteúdo Muito mais conteúdo Do que várias pessoas Que são super famosas Na internet Só que são pessoas Que não tem sucesso São pessoas Que não conseguem falar Que não conseguem expor Que não conseguem chamar atenção Muito comum Eu também conheço Muitas pessoas assim Então Eu vejo muita gente Que tem uma aparência boa Que tem uma oratória boa Que tem uma boa apresentação E que não tem nada de conteúdo E por causa disso Se dá muito bem O que não é o ideal Eu não recomendo que seja assim Sim Porque a longo prazo Isso vai se voltar contra você Se você não tem nada de conteúdo Tem muito de aparência A curto prazo pode funcionar Mas a longo prazo Isso não vai conseguir Fazer com que você tenha um negócio Que as pessoas voltem pra você Porque as pessoas vão ver Que você não tem conteúdo Mas Em contrapartida O oposto também não é legal Não é legal você ter muita inteligência E guardar tudo pra você E não conseguir expor E não conseguir levar isso Pras pessoas Então Eu vejo que assim Muitas situações Que eu já vivi Que eu já vi na vida acontecendo São pessoas que São muito inteligentes Tem muito conteúdo Tudo isso Só que Ver outras pessoas Que não tem metade Da inteligência dela Ter muito sucesso Por um simples fato Capital erótico Só isso A pessoa ela sabe Se mostrar melhor Pior é que é verdade Estou assim Lembrando de algumas pessoas Que eu fico Nossa Essa pessoa Às vezes até acontece Com as minhas terapeutas Também Sabe Eu falo Nossa Ela tem uma riqueza Dentro dela Sabe Ela só precisa entender Qual é o caminho Pra ela externalizar isso Sabe Que as pessoas Se interessem Por aquilo Sim Isso é um ponto bom Também Que você entrou Durante muito tempo Eu cismei Que eu queria falar Sobre capital erótico Então No começo Assim Quando eu descobri Eu fiquei muito empolgada Eu falei Não Vou falar pras pessoas Sobre capital erótico Só que Como as pessoas Não conhecem esse termo Ninguém queria saber De capital erótico Porque A pessoa não sabia O resultado Que aquilo ia trazer pra ela É só uma metodologia E aí O que eu entendi Que pra eu deixar Minha narrativa Mais desejável Digamos assim Eu não tenho que falar Pra ela da minha metodologia Eu tenho que falar Pra ela do resultado Que a minha metodologia traz Porque ela quer o resultado Ela não quer o como Então hoje O capital erótico Ele tem peso Porque eu construí Uma narrativa De qual que é o resultado Que o capital erótico Traz pra vida das pessoas De financeiro Enfim O que quer que seja Só que No começo Eu queria falar Sobre algo Que eu queria Mas que as pessoas Não queriam saber Isso é um ponto Muito importante também Agora já falando Um pouco mais Da parte de comunicação Não adianta a gente Se posicionar no digital Ou o que quer que seja Em algo que a gente Quer muito falar Mas que a gente Não consegue deixar Essa narrativa desejável Pra que as outras pessoas Se interessem por isso Nossa Isso é muito importante Deixar a sua narrativa Interessante Atraente Sedutora Mas isso é Aprendido Isso pode ser aprendido Isso é o mais legal Nossa Esses anos todos No digital Foram tantas coisas Que seguramente Eu desenvolvi Que eu não tinha Uma delas Por exemplo Era falar publicamente Não era uma coisa Que gravar vídeo Meu Deus do céu Era um grande desafio Pra mim Mas com o tempo Isso foi ficando Mais seguro Esse lugar Foi ficando mais seguro Deixa eu te perguntar Uma coisa Uns anos atrás Então assim Eu acho que A nossa imagem O nosso posicionamento Também vai ser Muito construído A partir De como as pessoas Veem a gente Sim Então Eu lembro que Logo no começo Que eu comecei também A interagir mais Com a minha audiência Fazer imersões Conhecer mesmo As minhas alunas Eu ouvia delas Ai Você é tão elegante Ai Você é tão sofisticada Então Eu percebia Que era a imagem Que elas têm de mim Sim Daí eu lembro Que numa vez Numa live Eu falei um palavrão E eu falo palavrão No meu dia a dia Eu sou desbocada Entende? Mas eu acho que Uma coisa não combina Com a outra Não parece Né? Não parece E eu lembro que Eu falei uns palavrões Assim numa live E a pessoa disse Como assim? Você fala palavrão? Eu falei Eu falo Que é um crime Falar um palavrão Meu Deus do céu Na live não pode? Mas pra dizer assim Foi um choque Sim Sabe? Foi um choque Pra algumas pessoas Me verem Falando um palavrão Sabe? E as vezes também Quando elas me conhecem E me ouvem falando Elas ficam Meio chocadas Então eu não posso Falar palavrão Eu não deveria Falar palavrão Pra não quebrar Essa imagem De que eu sou elegante E sofisticada Ou eu posso inserir Já que isso faz parte Do meu dia a dia E eu posso ser elegante E falar um foda-se De vez em quando Dá um bom corte isso, né? Eu posso ser elegante E apertar um foda-se De vez em quando? Pode Eu acho que tudo é equilíbrio também, né? Eu sinto muito Eu tenho os vídeos antigos Assim, de quando eu comecei Que carioca por si só Também é meio desbocado, né? Então a gente fala muito palavrão E no começo O meu esposo brinca comigo Que os meus vídeos antigos Eram assim De dez palavras Sete palavras minhas Que eu falava Era alguma coisa Relacionada a palavrão Assim, se não era um palavrão Era alguma coisa parecida E o que que eu senti Que não pode ser desse jeito Logicamente Mas hoje em dia As pessoas têm essa imagem minha Mas eu falo palavrão também Em cima do palco Principalmente em eventos presenciais Assim, que às vezes a gente Precisa dar uma Uma chacoalhada no pessoal Para eles acordarem Para a vida Eu falo e não é isso Que vai comprometer a tua imagem Sabe? Inclusive Isso esporadicamente Não que vocês precisem Falar palavrão Se não estão acostumados com isso Mas isso esporadicamente Dá a entender Para as pessoas De que você É uma pessoa Então eu sinto também Que quando a gente É um produtor de conteúdo Principalmente com essa mensagem Um pouco mais elegante As pessoas colocam a gente Num patamar assim No sentido de que Ah, ela está muito Acima de mim Ela está muito Num lugar Lá em cima Sabe? E meio que enaltecem a gente Porque elas admiram E ter isso Inserido na tua comunicação De forma natural Porque é algo teu E não é algo exagerado Faz com que as pessoas Gerem uma certa conexão com você Para entender que você É que nem elas A única coisa que separa você Delas é conhecimento E tempo Tá, entendi Então isso Não é algo que vai Logicamente Atrapalhar a tua comunicação Se for algo esporádico Se for que nem eu era Antigamente Aí atrapalha E você passa uma mensagem Completamente diferente Mas isso De vez em quando Não é isso que vai tirar A imagem que você tem Obrigada Então posso falar Minhas contas De vez em quando Vulnerabilidade Dentro do capital erótico Qual é o lugar? Olha Na minha visão É muito importante É Tá É muito importante Porque Novamente Eu não acredito Naquela narrativa De que Você precisa se colocar Num patamar De autoridade Intocável Então eu não acredito Que a autoridade É uma imagem Que você Só tá ali passando Você é autoridade E por consequência Você passa isso Você só é autoridade Porque você tem Um conhecimento Em alguma coisa Maior do que outras pessoas E porque um certo Número de pessoas No mercado te conhece Isso é o que faz De você autoridade Naquilo que você traz Digamos assim Só que Quando a gente fala Da vulnerabilidade É isso que vai fazer Novamente As pessoas se conectarem Contigo Hoje Ninguém quer comprar Nada Então a não ser Moleco com roupa Enfim outras coisas Quando a gente Tá no Instagram A gente não quer Comprar O curso A gente tá ali Consumindo um conteúdo Que a gente sabe Que é gratuito O que vai fazer Uma pessoa comprar Alguma coisa de você São duas coisas Primeiro é o teu diferencial Então você ter alguma coisa Que é diferente do mercado E isso gerar um desejo nelas E segundo Elas quererem conviver Com você Porque ninguém vai Comprar alguma coisa Eu pelo menos Não compraria Algo de uma pessoa Que eu não admiro A nível de Poderia Ou gostaria De conviver Com essa pessoa Eu não quero Comprar algo De uma pessoa Que só tem Muita autoridade Nisso Mas eu não Seria amiga Dessa pessoa Ou eu não Gostaria de estar Perto dela Porque isso Porque isso Não gera Uma admiração Para aquela pessoa Então a vulnerabilidade Ela é muito importante Quando usada Estratégicamente Assim em alguns momentos Eu percebo E ela ajuda Nesse fechamento final Ali Nessa compra Dessa decisão Que as pessoas Têm de te acompanhar E de ver que você É uma pessoa de verdade Principalmente Nas redes sociais Eu por exemplo Não é que eu vou Aparecer chorando No meu Instagram Já apareci algumas vezes Mas hoje em dia Já não apareço mais Então não é que eu vou Fazer isso de forma rotineira Mas eu não me incomodo De chegar num dia E gravar uma história E falar Gente, olha só Hoje deu tudo errado Hoje eu achei Que ia acontecer tal coisa E aconteceu tal coisa Hoje eu achei Que ia ser desse jeito E foi desse jeito Eu não me incomodo De abrir Certas coisas na minha vida Que deram errado Para as pessoas Porque elas me respondem Cate, comigo foi a mesma coisa Nossa, hoje meu dia Foi horroroso também Nossa, aconteceu tal coisa Então isso gera Um certo nível de conexão A tua autoridade Ela está muito mais vinculada Com a imagem Que você está passando E com o conteúdo Que você tem Tá Então um certo nível De vulnerabilidade Também humaniza É benéfico E humaniza É, não Eu super acredito Para mim Vulnerabilidade É uma das coisas Que mais conecta Eu acredito nisso Sabe Quando as pessoas Baixam suas defesas E cada vez mais São mais autênticas E se possibilitam Às vezes Se expor Tirar um pouco Da couraça Que a gente está Sempre com isso Bem em alto Então Eu acho Nesses dez anos De marketing digital É um dos recursos Eu acho Que mais me conecta Com a minha audiência Sabe É me permitir Ser vulnerável Em momentos que eu estou vulnerável Isso que você falou Mas você acha Por exemplo Que um chefe Pode ser vulnerável Diante da sua Sua equipe A equipe que ele lidera Um CEO Pode se colocar Vulnerável Um Um presidente da república Sabe assim Cargos de liderança É positivo A vulnerabilidade Boa pergunta O que que eu Enxergo Eu enxergo que Quando você está Num cargo de liderança E você assume Esse cargo de liderança Que é um cargo De liderança Como esse que você citou Ah eu sou CEO De uma empresa Eu sou presidente da república Eu sou enfim Que é um cargo de CEO Com uma certa visibilidade Por muita gente Eu acho que Para o desempenho Das pessoas Que estão ali embaixo Ser vulnerável Mostrar a vulnerabilidade Para essas pessoas Pode comprometer Em algum nível O desempenho Dessas pessoas Num sentido de que Você é uma representatividade Muito grande para eles Então se eles percebem Por exemplo Que a empresa está falindo E aí aqueles funcionários Estão ali E a empresa está falindo E você mostra para as pessoas Que a empresa está falindo A chance daquelas pessoas Perderem desempenho E de virar uma bola De neve E elas não conseguirem Se recuperar A ponto da empresa Ter uma retomada E voltar para o que estava antes É muito menor Então eu sinto que Quando a gente assume Esses lugares A gente já assume eles Com um peso De deixar um pouco A vulnerabilidade de lado E usar a vulnerabilidade Para se conectar Com pessoas estrategicamente Entendi Pelo menos é isso que eu faço Hoje nos funcionários Que a gente tem Por exemplo Eu não demonstro As minhas vulnerabilidades Para eles Só que quando eu quero Me conectar com uma pessoa Em específico Eu quero dar um feedback Para uma pessoa Ou eu quero conversar Com uma pessoa Aí eu sempre mostro A minha vulnerabilidade antes Para depois Falar o que eu quero Daquela pessoa Para que ela se conecte comigo E não entenda aquilo De uma forma negativa Sabe Muito bom Então usar a vulnerabilidade Como Estrategicamente Gostei disso Isso Pontual com cada pessoa E não com o grupo todo Sabe Entendi Muito bom Tá mas a gente estava ali No caminho né Das cinco premissas E a gente passou na terceira A gente passou Os cinco pilares Do capital erótico De como a gente constrói né Como a gente desenvolve Um capital erótico Perfeito E a gente padrou na terceira Para as terapeutas Isso Para as terapeutas Paramos na terceira Que foi a questão Do carisma Que é a questão Principalmente Sendo terapeuta Você sendo terapeuta Qualquer mulher Que esteja aí assistindo Que é terapeuta Precisa ser muito carismática Porque as pessoas Elas vão confiar em você Algo que elas não confiam Geralmente para outras pessoas Independente de qual seja a terapia Eu sinto que o terapeuta Ele está num lugar Muito importante De que as outras pessoas Às vezes tomam decisões Pautados no que aquele terapeuta orientou Pautado no que aquele terapeuta disse Pautado no que aquele terapeuta Enfim Trouxe para aquela pessoa Como visão Então Eu enxergo o terapeuta Muito nesse lugar Que ao mesmo tempo É um lugar acolhedor Também é um lugar de autoridade Onde você representa Para aquela pessoa Às vezes algo muito importante Porque ela abre com você Parte da vida Que com outras pessoas Ela não abre Ou enfim Ela vê alguma coisa em você Que em outras pessoas Ela não consegue ver Então eu sinto que nesse lugar Os terapeutas Eles precisam ser sim Muito carismáticos Para poder conquistar a audiência Para poder conquistar o público E esse carisma Nas redes sociais Ele se dá às vezes Por causa da vulnerabilidade Então isso aproxima E na vida real Ele se dá justamente Com você deixando as pessoas Confortáveis na sua presença Então por exemplo É você entender Não só da tua linguagem corporal Mas a linguagem corporal Das outras pessoas Porque se você está conversando Com alguém E você vê que essa pessoa Está de braço cruzado Que essa pessoa está Olhando para a porta Está fazendo qualquer coisa Menos prestar atenção em você Você entende que essa pessoa Não está nem aí Ou ela não está confortável com você Às vezes a pessoa está segurando Alguma coisa aqui Uma bolsa Enquanto ela poderia estar Com a bolsa aqui Tudo isso são sinais De que a pessoa Não está confortável Na tua presença Lógico que quando a gente Fala de linguagem corporal A gente sempre tem que levar Em consideração o todo Então uma pessoa está De braço cruzado Não quer dizer que ela está Desconfortável com você Às vezes ela pode estar com frio Então a gente sempre tem que Levar em consideração O contexto e o todo Para entender se realmente Ela está desconfortável Agora ela está batendo muito o pé Está mexendo muito na caneta Ela está muito agoniada Com alguma coisa Claramente Alguma coisa que você está falando Que você está representando Para ela naquele momento Está deixando ela desconfortável Então Ou você Troca a tua comunicação não verbal Às vezes você está muito perto Da pessoa E essa pessoa não é uma pessoa De contato Por exemplo Então você vai lá e se afasta Às vezes o assunto Que você está abordando Com aquela pessoa Está deixando ela desconfortável Então Pessoas carismáticas Têm esse tato Elas conseguem perceber Quando o outro está desconfortável E mover algumas orientações Fazer algumas coisas ali Para que essa pessoa Fique o mais confortável possível Tá E isso dentro de um terapeuta Pelo menos na minha visão É muito importante Você perceber E ter Esse olhar Um pouco mais minucioso De perceber Quando que a pessoa Ali do outro lado Às vezes está desconfortável Com alguma coisa Que você está propondo Com alguma coisa Que você está trazendo E isso é importante Em algum nível Eu sei que lógico Nem tudo Nem tudo que a gente fala Como mentor Ou como terapeuta Vai ser confortável Para todo mundo Esse é o nosso papel Às vezes também Trazer pontos desconfortáveis Para fazer a pessoa Enxergar isso Mas também não é A todo momento Você não vai ficar ali Uma hora e meia Com uma pessoa Dando uma consultoria Uma terapia Uma mentoria O que quer que seja É Para que você chegue Nesse lugar Na relação terapêutica Ou com uma mentoria Que você possa dizer algo Para mudar a vida dela Antes você vai ter que criar Essa conexão emocional O carisma Você estava aqui falando E ele tem assim Ele tem Uma proximidade Ou ele também Talvez na porta de entrada Da pessoa carismática Está a empatia Essa coisa também Ele flerta ali Com a empatia Estava lendo um estudo científico Essa semana Até de um psiquiatra Que eu adoro O doutor Gabor Mate E eles Olha só Eles Que nem você falou Que botaram um teste Nas articulações Eles colocaram Monitoramento cardíaco Tanto no terapeuta Quanto nos pacientes Durante a terapia E alguns outros sensores Também E aí eles avaliaram Que a terapia é mais efetiva Quando existe Olha Quando existe Essa empatia E essa conexão Entre o paciente E a terapeuta Existe uma congruência cardíaca Nossa É como se os corações Começassem a bater Até juntos E tem toda uma ressonância Que acontece Nesse campo magnético Isso está lá Virou artigo científico Nossa Mas é sensacional É sensacional Mas a hora que você estava falando Sobre como uma pessoa Tem que se sentir Diante da terapeuta Eu lembrei disso Então isso está ali Está comprovado Eles chamam de congruência cardíaca E o quanto isso Afeta no processo terapêutico No resultado E na cura do trauma Do paciente Sim Que é o terapeuta Poder estar ali Sabe Com esse olhar Não falando Não é sobre a fala É sobre essa conexão Que não é verbal Sim É sobre essa entrega É sobre essa segurança Que o terapeuta vai passar E vai proporcionar Que a pessoa ali Se sinta segura Para expor algo Da vulnerabilidade Da dor dela Então isso é muito legal Tem muito a ver Flerta com certeza A empatia Eu diria que é um dos principais Pilares do carisma Sem dúvida Porque é o primeiro ponto Do carisma É você sentir Como que a outra pessoa Nossa Quantas vezes Eu já ouvi Assim ó Coisas do tipo Nossa pessoa Nossa ela é muito boa Mas pena que ela não tem carisma Ai eu acho isso Dá até uma dó Sabe Você olha pra pessoa E fala Cara Nossa a pessoa tem Um conteúdo incrível Mas ela não tem Nenhum carisma Tipo olha As vezes a pessoa é dura Parece que ela é engessada As vezes ela parece Que é arrogante Antipática O carisma O carisma faz assim Toda a diferença Na hora de você Gostar ou não gostar De alguém Aprovar ou se sentir Atraído pela pessoa Ou não Sim O carisma ele tem muito a ver Com bom humor também Com leveza É muito Pessoas carismáticas E tem isso também Dentro da teoria Elas são pessoas Mais bem humoradas São pessoas que não ficam Reclamando o dia todo São pessoas que E isso é muito importante Até na hora da gente Passar a imagem Pra outras pessoas Porque as vezes A gente está tão de mal Com a vida Que a gente acha Que está tudo bem Eu abrir a câmera E passar o dia inteiro Reclamando Enfim Ou ficar reclamando Com outras pessoas Sendo que É que você não pode Mostrar a sua vulnerabilidade Mas eu sinto que é de novo Aquela questão do bom senso A pessoa não tem nada a ver Com os seus B.O.s A pessoa não tem nada a ver Com o que te aconteceu Então lide isso Você com você mesma Ou com uma terapia Enfim Processe isso Pra não jogar isso Pra outras pessoas Então o carisma Ele está vinculado Com a empatia Ele está vinculado Com o bom humor Ele está vinculado Com a leveza Porque as pessoas Que transmitem esse bom humor E essa leveza Você tem vontade De estar perto Dessas pessoas Tem Tem mesmo Eu conheci uma pessoa Uma palestrante Que chama Mari Mariana com Y Você conhece o perfil dela? Ela tem a Humor Lab Que é justamente Ela vende pras empresas Essa coisa do quanto Que o humor O bem estar Não a comédia Mas o bem estar Ele é fundamental Na performance No nível de qualidade de vida E é obviamente No resultado Das pessoas que trabalham E ela é uma pessoa Completamente fora dos padrões Mas você tem vontade De ficar o tempo todo Perto dela Porque ela o tempo inteiro Ela tem bom humor O tempo inteiro Ela é leve Ela é inteligente Ela é rica de experiências Tudo que você falou Então ela tem um baita De um capital erótico Pra você contratar A palestra dela Você tem que pagar Uma fortuna Mas todos esses elementos Que você traz Ela tem Ela desenvolveu De algum jeito Enfim Ela já nasceu com Mas o quanto Essa coisa do humor Do bem estar De você também Sentir bem Com quem você é Influencia completamente Na hora Desse vínculo Dessa relação Ou de um comportamento Porque eu só também Contratei ela Pra fazer uma palestra Pra mim Porque eu fiquei muito seduzida Entende? Eu falei Meu Deus Eu quero que as minhas Mulheres sintam isso Que eu tô sentindo De vê-la aqui Nossa, é incrível Meu Deus, Kati Quanta coisa São coisas que a gente vê Que a gente tá No nosso dia a dia E que a gente não dá nome A gente sabe Que tá ali existindo A gente vê que A gente não entende Por que a gente gosta Mais de algumas pessoas E gosta menos de outras A gente às vezes Gera conexão com alguém E fala que o santo bateu Mas não é que o santo bateu É porque existe Algum capital erótico ali Que você valoriza Ou algum dos pilares Do capital erótico Que você valoriza mais Que a outra pessoa tem E aquilo te seduziu Que nem você disse Então às vezes o carisma É algo que você valoriza muito Você bateu o olho nela E falou Nossa, a pessoa De alguma forma Me atraiu No sentido de Quero levar ela Para as pessoas Que confiam em mim Para as suas terapeutas Então às vezes É justamente isso É você bater o olho Não é que Ah, eu me dei muito bem Por qualquer razão Mas a gente começa A dar nome Para aquilo que De certa forma Já existe no mundo E que a gente não sabia Que tinha uma metodologia Para isso E que era treinável Sim, muito bem Agora a gente já pode avaliar Mais o que nos atrai O que desperta o nosso desejo O que faz a gente gostar mais De alguém Ou menos O que nos move em direção a Ou o que nos repulsa Nossa E é isso assim Você não sabe explicar Você só sabe Ai, não Não, não Não, não Não, não Exatamente Às vezes eu não gosto Nem de falar Não, não Ah, essa pessoa Não, me irrita Não sei Mas me irrita E às vezes é engraçado A gente sente muito isso No palco Tem palestrantes Sensacionais Que eu e o meu esposo A gente fica olhando A gente vai para os eventos A gente consome o conteúdo Mas querendo ou não Como é algo enraizado A gente fica meio que Observando Analisando ali E tem algumas pessoas Que a gente sente isso O conteúdo é muito bom A pessoa é muito boa Mas não tem assim Não tem um quezinho a mais Aquele tchan ali Que você olha e fala Putz, eu quero ser amiga Dessa pessoa Eu quero contratar essa pessoa Eu quero ser pessoa Na minha vida Nossa, é muito isso É muito isso É muito isso Você falou a frase Nossa, eu queria tanto Ser amiga dessa pessoa Só queria ter a oportunidade De tomar um café com ela Isso, exatamente A pessoa é magnética Você gosta de ouvi-la Você gosta de estar ali Na presença dela Isso então é o capital erótico Isso Isso é um dos pilares Do capital erótico Que é mais vinculado ao carisma E que No seu nicho Para terapeutas E para as mulheres É sensacional E precisa desenvolver O quarto ponto É o do dinamismo Então é aquilo que a gente conversou De ter uma vida dinâmica E o mais importante Talvez eu possa falar algo agora Que algumas pessoas Vão interpretar de uma forma polêmica Mas é para o bem É assim Na minha visão Em alguns pontos Quando a gente fala de negócios Não adianta você ser Você precisa parecer ser Então o que eu quero dizer com isso Eu quero dizer que Por exemplo Às vezes você tem uma vida Muito interessante Mas se você não mostra Essa vida interessante As pessoas nunca vão saber Que você tem essa vida Então não adianta você Ser uma pessoa Muito interessante Ter uma vida muito interessante Se você não mostra Isso para as pessoas Porque as pessoas Só enxergam aquilo Que a gente mostra Ninguém tem bola de cristal Para adivinhar Ai agora Já me deu um ruim aqui Porque eu lembrei Eu lembrei De um dos meus melhores amigos Que é uma das pessoas Mais incríveis Que eu conheço Que tem uma vida incrível Mas que não mostra Sim Já vou falar isso para ele Amanhã Pois é Então às vezes a pessoa Ela nem tem como adivinhar Porque é isso A pessoa não tem bola de cristal Para saber que você é interessante Para saber que sua vida é interessante Então não adianta somente ter É óbvio que ter é muito importante Porque você também não vai fingir Que você tem uma vida interessante Que a gente vê um pouco hoje na digital Ah é bem comum Se você não tem Porque uma hora As pessoas descobrem Sim Mas se você tem Mostre o máximo que você puder Dentro daquilo que você se sente confortável Lógico Para as pessoas saberem que você é isso Isso é muito legal Porque às vezes Eu vejo as minhas terapeutas Só mostrando O consultório As falas terapêuticas Aquele mundinho dela Sim Então ela não se torna Uma pessoa dinâmica Rica de repertório existencial Isso é muito importante E quem está ali do outro lado Não só a pessoa Ela quer se aproximar de você Mas ela olha E ela te admira Então quando ela bate o olho Ela olha Não num sentido de inveja Mas no sentido de que Cara, se ela conseguiu isso Eu também consigo isso E aí gera essa admiração Gera essa conexão E se a gente não mostra Esses pilares também Fica só aquela questão Do conteúdo pelo conteúdo Da gente Naquele posicionamento De autoridade Então, de novo Meu pai Ele tem 73 anos Ele ainda atua Como cirurgião plástico E quando eu comecei No digital Ele viu a movimentação Ele não entendeu muito Porque é bem tradicional Só que depois de um tempo Ele viu o que eu estava fazendo E ele pediu para eu ajudá-lo Hoje você entra no perfil dele Ele tem 73 anos E ele grava vídeo Ele posta ele na academia Não acredito Ele e minha mãe Não, mas é uma Assim, a coisa mais linda Minha mãe também está No mesmo processo agora De fazer o dela Então, o que eu vejo Além do exemplo arrasta, né Então, a pessoa vê você fazendo Ela vê que dá certo Ela vai fazer pelo teu exemplo São pessoas que tinham tudo Para não fazer Pode ser pela questão da idade Pode ser pela questão da crença De serem pessoas antigas E que viram que de fato Faz sentido mostrar um pouco mais da vida Que não é só aquela coisa Do conteúdo pelo conteúdo Que não é só a técnica Que não é só aquela coisa Enquadrada ali, sabe As pessoas precisam conhecer a tua vida Para ver que você é tudo isso Sim Ninguém vai saber Que você é uma pessoa de alto valor Se você não mostrar Que você é de alto valor Ninguém vai saber Que você é uma pessoa interessante Se você não mostra Que você é interessante Muito bom, Cate Muito bom, assim Você está quebrando várias crenças Minhas, sabia Olha, eu trabalho todo esse tempo No digital A Laís que está aqui, sabe Eu tenho muita resistência Assim, em me expor nos stories Ai, porque eu acho assim Tipo Tá, mas Minha vida é bem comum, sabe Filho, casa, trabalho Academia Paga boleto Essas coisas, né Eu falo Tá, o que tem de graça nisso, né Mas esse Daí quando você fala Não, ó Dinamismo é um pilar Do capital erótico Daí isso faz sentido pra mim Sim Entendeu Eu preciso Eu preciso compreender Embasar em alguma coisa Isso, isso Faz sentido E realmente Né Realmente, assim Quem são as pessoas que eu sigo São pessoas que têm uma vida Interessante na internet Né Tem lá uma pessoa Que todo dia tá no mesmo lugar No mesmo cenário Falando Até o tema pode ser legal Mas não desperta, né O interesse Então, tipo, assim Já tô criando uma nova convicção A partir dessa nossa conversa Sabe Feliz Veremos em breve Mais conteúdos aí Da vida Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom E o último pilar Do capital erótico É a questão da apresentação Então, sempre que eu falo disso É sempre um auê, assim Porque muita gente ainda tem muito bloqueio Com a questão da apresentação E eu vejo que isso tá muito linkado Ao merecimento, assim Sabe Então, hoje O que é a apresentação? É a roupa? São os acessórios? Enfim O que você coloca em você Que transmite uma imagem? Quando a gente fala de roupa De apresentação A maioria das pessoas Entende isso como uma futilidade Então Ah, eu tenho que Vou pra tal lugar Eu vou colocar tal roupa Mas depois eu vou chegar em casa Eu fico do jeito que eu quiser E eu defendo uma teoria Um pouco diferente, assim Eu defendo que Não adianta você Se arrumar pras pessoas Se você não se arruma pra você Assim, sabe Então, uma narrativa que eu tenho É que A gente tem que sim Se arrumar pra ficar em casa Lógico que não Ah, um dia, domingo Tô doente Tô ali Nossa, você não se arrumar Não é isso que vai Fazer com que você Não se sinta bem Mas é você Conseguir estar bem Pra você mesma E se olhar no espelho E se ver bem Não que você dependa De uma maquiagem Pra se achar bonita Mas é diferente A gente sabe que é diferente É, e não precisa ser Uma maquiagem, né Às vezes é só um rímel Às vezes Eu tava com uma amiga Em casa esses dias Ela disse Meu, eu não acredito Sabe que você vai se arrumar Pra trabalhar em casa? Eu falei Óbvio que sim Entende? Eu não vou me arrumar Pros outros Eu me arrumo pra mim Então eu vou botar uma roupa Né Eu passo o rímel Pra ir na academia Ela disse Como assim? Pra que você vai passar rímel Pra aquela minha? Eu falei Porque eu não saio de casa Sem rímel Porque eu gosto de me ver Com rímel Acho que minha expressão Fica melhor Eu me sinto melhor Então não é Pros outros de novo, né É pra mim Então nisso até que Tô indo bem É sempre Check, check E aí eu vejo Que tem Eu conheço muitas pessoas Que se arrumam muito Assim, você encontra A pessoa na rua Ela é a pessoa Você olha e você fala Assim, nossa Que linda Você arrumou Tanto homem quanto mulher Quanto mulheres Aí você encontra A pessoa em casa A pessoa anda De short rasgado De blusa furada De blusa de vereador Manchada Mas coisas assim Que você não entende Sabe? E aí parece Olha a pessoa E na minha cabeça Isso não faz sentido Como é que você passa Duas horas se arrumando Pra sair de casa Pra encontrar alguém E em casa Você não quer gastar Nem 30 minutos Ou 15 minutos Pra poder se arrumar Um pouquinho mais Escolher uma roupinha melhor Então quando eu vejo A roupa E a apresentação Isso pra mim mudou Muitos drives Assim na minha cabeça Eu comecei a entender Que isso não é só Pela imagem Que você quer passar Pros outros Mas pela imagem Que você quer começar A se enxergar É lógico Que se você se olha No espelho E você se vê De uma forma negativa Todos os dias Essa é a autoestima Vai lá pra baixo Essa é a autoimagem Que você tem de você Esse senso de si Esse senso de si Ele fica fragilizado E o quanto que isso Não impacta inclusive Na tua produção de conteúdo Você se vê Todo dia ruim E aí a tua autoimagem A tua autoconfiança Começa a descer Você começa a se achar incapaz E você fala Não, não vou conseguir Gravar uma story Não, porque eu sou feia Não, porque eu não sei o que Na realidade Você só tá mal arrumada Sim Eu não sei se Eu lembrei agora Não sei se você chegou a ver Acho que foi uns meses atrás Deu uma polêmica Porque a Sandy Sabe a Sandy, a cantora Ela foi num programa Desse de entrevista Um canal de TV E ela disse Que ela não consegue Se ver sem maquiagem Que ela Lembra? Foi uma polêmica Mas é exatamente isso Ela começou a trabalhar Muito cedo Então qual foi a autoimagem Que ela construiu dela? Ela daquele jeito Toda bonita Produzida E ela disse que ela Não se reconhece Olha isso Ela não se reconhece Quando ela se vê Sem nenhuma maquiagem Sim É muito isso Só que é o oposto Que você tá falando Sim Mas isso é muito forte E é muito importante Qual é a autoimagem Qual é o senso de si Que você tá construindo É muito importante É muito mais importante Do que a gente enxerga Às vezes a gente acha Que é só uma roupa É só uma imagem E mais do que isso Não só na minha cabeça Tá vinculado com essa questão Do senso de merecimento De você entender Que não é só pros outros Que é pra você também Mas a roupa Ela carrega um simbolismo A nível inconsciente Então na realidade Não só a roupa Mas tudo que a gente Coloca na gente Tudo que existe no mundo Carrega um simbolismo A nível inconsciente De inconsciente coletivo Então uma roupa Que você coloca Às vezes a pessoa Ela não precisa Entender sobre aquilo Mas mesmo assim Ela interpreta aquilo De alguma forma Às vezes ela não sabe O que um vermelho Significa a nível De psicologia das cores Mas ela bate o olho E ela entende Que vermelho É uma cor chamativa Por exemplo Então quando a gente Fala de roupa A gente também fala De simbolismos A nível inconsciente Então a gente também Tem que entender Que cada lugar Pede aquela coisa Tradicional que a gente Já conhece Que as pessoas não seguem Cada lugar Pede a sua roupa Que cada ambiente Pede um código De vestimento diferente Que cada ocasião Pede uma coisa Então o que eu sinto É que assim O que eu faço hoje Pra poder saber Que eu tô do jeito certo Pros lugares certos Eu penso em três pontos Eu penso primeiro Qual que é a situação Que eu tô indo Então o que eu tô indo Fazer lá Qual que é a ação Ah é uma reunião De negócios Eu quero fechar um negócio É um podcast Eu tô indo encontrar Uma amiga só Pra bater papo Qual que é a situação A ação que eu tô indo Fazer ali Depois disso eu penso Qual que é a pessoa Que eu tô indo encontrar Porque às vezes Eu tô indo num podcast Que é a ação Mas a pessoa Que eu tô encontrando É completamente diferente De outra pessoa Que eu vou encontrar Em outro podcast E às vezes eu tô indo Palestrar num evento De uma pessoa E o evento Daquela pessoa É completamente diferente De um outro evento A audiência é diferente As pessoas são diferentes Então eu penso Qual que é a pessoa E as pessoas Que vão me ver Naquele lugar E o terceiro ponto Eu sempre penso Qual que é o lugar Então você ir pra um restaurante Você ir pra um bar Você ir de manhã Você ir de noite Existem formas diferentes Então eu sempre penso Nesses três contextos Pra entender Se realmente faz sentido Com aquilo que eu tô Querendo passar Então hoje em dia Eu sou uma pessoa Que eu penso muito No intuito da roupa Então vou dar um exemplo Simples aqui Se eu tô indo palestrar Num evento De uma pessoa Que ela é a autoridade Dentro do evento Então ela é a pessoa Ela é a dona do evento Eu sempre tomo cuidado Em não estar mais Chamativa Do que A pessoa do evento É como você No casamento vestido de branca Exatamente Por uma questão de respeito Da mesma forma Que eu entendo Que eu sempre priorizo Cores mais claras Em ambientes Onde as pessoas Não me conhecem Porque cores claras Geram conexão com o público Então se eu chego de vermelho Num ambiente Onde ninguém me conhece A chance disso Repelir algumas pessoas É muito maior Do que se eu for de branco Do que se eu for de cinza claro De azul claro Então cores mais claras Geram conexão Cores mais fortes Geram autoridade Mas nem sempre Você precisa estar Como a autoridade Porque se você já está Em cima de um palco Você já está Numa posição de autoridade Então no começo Quando eu comecei a falar De capital erótico Eu ainda não entendia Muito bem dessas coisas Ainda não tinha feito Essas correlações Mas logo no comecinho As pessoas já começaram A me chamar para palestrar Então foi muito rápido Eu comecei a produzir Conteúdo em dois meses Começaram a surgir Os primeiros convites E isso há quatro anos atrás E daí A minha cabeça era assim Se eu falo de capital erótico Então eu vou de vermelho Eu vou de batom vermelho Eu vou de unha vermelha Eu vou de terno vermelho Porque eu quero ser A representação Daquilo que eu estou falando Só que o que eu comecei A perceber Que não preciso Porque o tema Ele já fala por si só E o palco Já fala por si só E o que eu comecei a perceber Eu fiz um estudo Com base nas minhas experiências Então não é Nenhum estudo científico Eu comecei a perceber Que assim Toda vez que eu ia De vermelho Ou com um posicionamento Muito forte Mas meio que desnecessário Para determinados ambientes As pessoas tinham medo de mim Mas por que? Porque de certa forma Minha mãe sempre falou para mim Que eu chamo a atenção Do jeito que for Porque eu sou alta Porque eu sou loira E isso já chama atenção E quando eu me colocava Toda de vermelho Em alguns ambientes Batom vermelho Unha vermelha Tudo vermelho As pessoas olhavam para mim E elas não tinham vontade De se aproximar de mim Porque elas me repeliam Porque o vermelho É uma cor que assusta E aí eu comecei a perceber Que as pessoas Elas me viam no palco Elas amavam Elas me marcavam nos stories Mas elas não me pediam Não paravam para conversar Não pediam foto Não, assim Meio intocável Meio intocável E eu recebia muitas mensagens De, Kátia Eu queria muito ter falado com você Nossa, eu queria muito Não sei Queria muito ter tirado Uma foto sua com você E eu comecei a perguntar Para as pessoas Nossa, mas por que que você Eu estava ali, sabe Eu estava ali Disponível O mesmo que você Disponível As pessoas começaram a falar Para mim Ah não, é porque Eu não Fiquei com medo de incomodar Aquela coisa Aí eu comecei a sentir Na palavra da pessoa Que ela não falava Que ela estava com medo de mim Lógico Mas que eram algumas coisas Referentes a isso E aí eu comecei a entender Qual Aí eu fui pesquisar Sobre psicologia das cores E aí eu comecei a entender Caraca, faz muito sentido Realmente a cor Ela afeta muito Na hora do Total Da mensagem que eu estou passando Então hoje Até nos eventos Que a gente constrói A gente usa isso estrategicamente Então no primeiro dia Por exemplo De evento nosso Tem muita gente que chega Que comprou o ingresso Que não necessariamente Me conhece há muito tempo Por exemplo Então no primeiro dia A gente sempre usa cores claras Aí no segundo dia Que a gente vai fazer Sei lá Um pitch de vendas Por exemplo Aí a gente usa Uma cor mais escura Então dependendo do intuito Do que a gente está fazendo No evento Do intuito daquele dia A gente usa uma roupa E uma cor de roupa diferente Gente Isso mesmo sendo presencial online Mesmo sendo presencial online Uma outra coisa Que a gente Uma outra pesquisa Que a gente fez Não só de roupa agora Sempre que E aí de novo Fonte da nossa empresa Nada estatístico Mas sempre que a gente Coloca algum elemento Elemento E não eu De vermelho Mas algum elemento Vermelho Os nossos indicadores Tanto de venda Quanto de custo por lead De tráfego aumentava Então por exemplo Se eu fizesse qualquer vídeo Com uma luz vermelha De fundo Aqui bem discretinha Era sempre o nosso Anúncio mais barato Por exemplo E aí eu fiz vários testes Com várias roupas diferentes Com várias coisas E era sempre o Elemento vermelho Olha que interessante Porque o vermelho Ele remete a ação Então na minha cabeça Na minha concepção Fazendo uma análise Eu sinto que era Um recurso vermelho Que a gente tinha ali De incentivar as pessoas A tomarem alguma ação Muito bom Muito bom Eu já testei também Isso com roupa Por exemplo Tinha um anúncio Que eu testei Com um blazer branco Um blazer preto E um blazer azul O branco sempre Convertia mais Sempre convertia mais Impressionante Provavelmente Porque as pessoas Geravam uma certa Conexão com você Sim Nossa Eu fiquei muito tempo Só fazendo vídeo De terno branco Anúncio de terno branco Agora é tudo branco Podcast de terno branco Muito Porque era assim A coisa que mais convertia Era o terno branco Incrível Então A roupa assim Eu enxergo ela Muito mais como Como essa questão De merecimento E essa questão De simbolismo Pautada na mensagem Que você quer passar Que qualquer outra coisa Sabe Muito bom Uau Meu Deus do céu Adorei esse papo Já aprendi muitas coisas Já alterei aqui Algumas convicções Fico feliz Fez muito sentido Muitas coisas Viu Cati Muito mesmo Adorei Fiquei mais feliz ainda De que você agora Tá morando aqui Em Florianópolis Estamos aqui Vou te chamar Para falar para os meus Terapeutas Quem sabe Pode chamar Estamos aí Conte comigo Terapeutas Do método Se preparem-se Para entender um pouco mais ainda De um jeito mais profundo Com essa querida Cati Adorei o nosso papo Que bom Adorei Coisa boa Falar com alguém Que manja muito Sobre o assunto Sabe Então obrigada Por ter vindo até aqui Vocês que curtiram esse papo Se interessaram por esse assunto Assim como eu Também Viraram várias fichas aí Cati Teu Teu perfil do Instagram É Arroba Cati Bartz Isso É K Não Pera K A T H Y B A R T S T T T T Não é qualquer nome Né gente Uma coisa assim Capital erótico Tem que ter nome difícil Eu acho que se você escrever Capital erótico Na busca ali do seu Instagram É muito mais fácil Talvez me encontre Boa Tá aí Muito obrigada Um beijo pra vocês E até o próximo Podliz Muito obrigada Obrigada a você